Joelzinho, tá contigo Bora pra nós, Heitor Altíssimo e soberano Deus Graças nós te damos Porque o Senhor é bom e a sua benignidade Dura para sempre Nós te louvamos e te adoramos, Senhor Por tudo que o Senhor é Perdoa todos os nossos pecados, Senhor Que entregamos as nossas vidas Mais um dia Reconhecendo que o Senhor é soberano Sobre nós e que sua graça se renovou Mais um dia Então nós te louvamos, estamos encerrando Esse dia, te louvando Te agradecendo e querendo aprender Mais de ti Que a tua palavra fale aos nossos corações Que tudo que nós fizermos aqui Seja para a honra e glória do teu nome Seja guiado pelo teu Santo Espírito Seja com o Mão Joel E com todos aqui que participarem Com todos que forem assistir depois É isso que eu te pedimo Nos méritos de Cristo Jesus Amém 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 Maravilha O meu áudio está bom aí, turma? Tá Então beleza, então vamos lá A gente hoje vai Tratar do Do 14º capítulo do livro Livres em Cristo O título que o Nicodemus deu aqui Para esse capítulo é o Guiados pelo Espírito Vai ser bem legal a gente conversar sobre isso hoje Quem não sabe, a gente está estudando Esse livro aqui Acho que todo mundo está aqui Talvez o começo, né? Chegando mais irmãos aí Maravilha Irmãos Para contextualizar um pouco No capítulo anterior A gente viu Foi exposto o capítulo 5 Do livro de Gálatas Do verso 1 ao 12 Quem ministrou essa aula aqui Foi nosso irmão Rivan E a gente viu O apóstolo Paulo Exortando os Gálatas A não se render Aos ensinos Dos Judaizantes, né? Do que a gente está chamando Judaizantes São os falsos mestres Que estavam ali Atormentando a igreja de Gálatas Causando, né? E Por que que eles não deviam ceder? Por que que eles não deviam se render Aos ensinos desses camaradas? Porque se eles fizessem isso Inclusive Se circuncidando Que era uma das Das pautas ali Eles estariam No caso Se submeter A escravidão da lei E fazendo assim Com que fosse anulada A graça de Cristo E Mas Do contrário O apóstolo Paulo Vai exortar eles No caso Os senentes da galáxia Tem que sempre lembrar Que essa carta Foi uma carta escrita aí As igrejas da galáxia Aos irmãos Em Cristo Das galáxias Em Gálatas, né? E Paulo vai exortar eles A serem Servos uns dos outros Em amor Foi assim que Basicamente Concluiu-se aí O nosso último encontro E Já nesse capítulo aqui O Paulo Ele vai abordar Alguns conflitos internos Que provavelmente Estavam acontecendo Naquelas igrejas A gente vai entender Um pouco porquê Ele vai apontar Mais uma vez Ao amor Como uma solução Para esses conflitos E fazendo um contraste Com a questão do legalismo Alertando Esses irmãos Para não cair Na libertinagem E mostrando Que na verdade O amor Que é o fruto Do Espírito Santo Ele cumpre a lei E a gente E a gente vai Vai ver Como que isso se dá Então vamos lá Então Gálatas Capítulo 5 Pegue sua bíblia É Verso 13 Ao 26 É Vou pedir aí Torre Para você ler Do 13 É Até Deixa eu ver Do 13 Até o 20 Elia Você consegue ler Do 21 Ao 26 Deixa eu ver Se fica bom assim Eu estou lendo Diretamente Do livro Vocês me falam Qual que é o 21 Faz assim Lê até Lê até O 18 Que fala Mas se sois guiados Pelo espírito Não estáis sobre a lei Tá E aí Elia Você consegue ler O demais E aí Do 19 Ao 26 Beleza Vamos embora Irmãos Fosse chamados Para a liberdade Mas não useis Da liberdade Como pretexto Para a carne Antes Sede servos Uns dos outros Pelo amor Toda a lei Se resume Numa só ordenança A saber Amarás O próximo Como a ti mesmo Mas se mordeis E devorais Uns aos outros Cuidado Para não vos destruir Desmultuamente Mas eu afirmo Andai Pelo espírito E nunca Satisfareis Satisfareis Os desejos Da carne Porque a carne Lutra contra o espírito E o espírito Contra a carne Eles se opõem Um ao outro De modo Que não conseguis Fazer O que quereis Perfeito Alain Elias 18 Até o 26 Mas se não guiados Pelo espírito Vocês Não estão Debaixo da lei Ora As obras da carne São conhecidas E são Imoralidade Sexual Impureza Libertinagem Idolatria Feitiçarias Inimizades Richas Ciúmes Iras Discórdias Divisões Facções Invejas Bebedeiras Orgias E coisas Semelhantes E a estas Declaro a vocês Como antes Já os preveni Que os que praticam Tais coisas Não herdarão O reino de Deus Mas o fruto do espírito É o amor Alegria Paz Lunganimidade Begrinidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio Contra essas coisas Não há lei E os que são De Cristo Jesus Crucificaram a carne Contra Se vivemos No espírito Andemos também No espírito Não nos deixemos Possuir de vanglória Provocando uns aos outros Tendo inveja Uns aos outros Amém Maravilha Obrigado Então Aqui no Verso 13 Ele fala Porque vós irmãos Fosse chamados A liberdade Porém não useis A liberdade Para dar ocasião A carne Eu estou lendo na área Sede antes Servos uns dos outros Pelo amor Inclusive Elia Você leu na NVI? NA NA Tá Legal Vi que tem Algumas questões Eu vi algumas Diferenças Traduções Bem interessantes Que eu vou comentar Aqui depois Mas tratando do Verso 13 Porque vós irmãos Fosse chamada Liberdade Porém não useis A liberdade Para dar ocasião A carne Só um comentário Eu acho que Essa carta inteira Fala muito sobre liberdade Eu até Comentei aqui Que um dos principais Talvez seja Um dos principais Capítulos Que inspirou Que inspirou o título Do livro Livres em Cristo Mas Toda a epístola Na verdade Trata muito Sobre essa questão Da liberdade Cristã Mas a gente Vê aqui Já nesse capítulo Logo de cara Uma preocupação Do apóstolo Paulo Com a libertinagem Após ele ter feito Um contraste No capítulo anterior Entre a lei E Cristo Que a gente Viu nos versos anteriores Agora ele vai alertar Sobre essa liberdade Que a gente tem em Cristo Pelo evangelho da graça E da nossa salvação Que está nele Para que a gente Não dê ocasião A uma carne A carne aqui Lembre-se Trata-se como O velho homem Toda vez que a gente Falar Toda vez que você lê O apóstolo Paulo Falando sobre a carne Aqui Nessa tratativa Aqui no capítulo 5 E durante A aula aqui Durante a nossa conversa Entende-se A natureza adâmica O velho homem A natureza caída Toda vez que falar Carne é isso E Quantos de nós Que estávamos Numa Numa situação Num ambiente Legalista Por ter conhecido O evangelho Ter sido liberto Por Cristo E hoje Tratar Das escrituras Conforme O evangelho Não somos chamados De libertinos Muitos falam Ah, o pessoal saiu Ou está falando Disso agora Para poder pecar A vontade Eu ouvi isso Em 2018 Por certo O Thor já ouvi Em 2016 E a história Continua Agora Em 2021 22 23 E vai continuar Em 2024 Usa o tal Do caminho largo É o caminho largo Exatamente E o apóstolo Aqui está alertando A igreja de Gálatas A isso Até Augusto Nicodemus Ele não acredita Que a igreja Estivesse de fato Sofrendo com esse problema Mas Ele Entende que Paulo Está se antecipando Quando ele fala Para que Os gálatas Tenham cuidado Com isso Com relação A libertinagem E Com relação A essa questão Da carne Eu dei uma Dei uma Profundadinha um pouquinho Mais Eu li alguns comentários De Calvino Em Gálatas Eu achei algumas coisas Muito preciosas Muito interessante Ele fala Sobre essa questão Da carne Ele vai citar Nos versos Mais para frente A gente vai voltar nisso Mas eu só queria deixar Isso pontuado aqui É que Aparentemente Na época dele Tinha Pessoas Que ele chamava De sofistas Que faziam sofismas Que é suavizar Palavras Ou deturbar Conceitos De forma Bíblicos De forma Deixar eles Mais suave Ou Com um entendimento Mais simples E eles falavam Que carne Estava mais relacionado A desejos sexuais Apenas Quando fala Ah, esse cara é carnal Ou quando a Bíblia Fala carne Está falando só De desejo sexual Mas Enfatizando Que aqui Carne representa A nossa velha natureza Então Por si Só Pela representação Que ela tem Ela já traz Toda a bagagem Do velho homem Com todos os pecados Do velho homem Que a gente vai ver aqui Após o Paulo Tratando de Muitos deles E interessante Também Porque No meio De onde a gente Vem O carne Era tratado Como aquele irmão Que Que Não gostava De barulho Aquele irmão Que não cria Em profecia Aquele irmão Que ia pra praia Eu fiquei Numa luta Porque esse capítulo Fala tanto Do nosso contexto De forma Tão grande Cara Eu falei Meu Deus Ou eu vou ficar A aula toda Falando Do que Tudo que a gente viveu Ou eu vou Não tem como não falar Não tem como não falar Ou eu vou dar A aula Então O que eu vou fazer Eu vou pedir a ajuda De vocês E Podem me interromper A qualquer momento Eu vou falar aqui O que de fato Significa As coisas E conforme vocês foram Observando semelhanças Caso vocês queiram comentar Fiquem à vontade Eu acho que vai ser inevitável Até eu ter Vontade de comentar Uma coisa ou outra Na verdade Até tenho anotado Alguns exemplos aqui Pra depois falar Mas tudo bem Fiquem à vontade Com relação a isso Tá Mas enfim O que O que Paulo tá querendo Prevenir de fato Aqui É a interpretação Errada Da ideia De que a gente Foi liberto da lei Então É de fato A gente foi liberto da lei Mas não pra viver A parte da lei Como se Agora Igual alguns falam O Antigo Testamento Não presta pra nada Tem até uma Uma pregação Que eu vi esses dias Não lembro de quem Acho que foi Daquele autor Do livro Cristo dos Pactos Dele falando Que tem uma igreja Nos Estados Unidos Que chama Igreja Evangélica Do Novo Testamento Porque eles Entendem que O Antigo Testamento Não presta pra nada Eles só obedecem O Novo Testamento Então A ideia não é essa Quando O apóstolo fala Que a gente foi liberto Da lei Ele não tá querendo dizer Que a gente tem que viver A parte da lei Como alguns podem acusar Quando vê a gente Falar do Evangelho Quando vê O Evangelho sendo exposto Mas Na verdade A gente foi liberto Pra observar ela Através de uma visão Correta Em amor Agora Agora a gente pode Olhar pra lei E não sentir O peso da lei Sobre nós Mas olhar pra ela Com a visão correta E ter um verdadeiro Entendimento Do que ela é Como a gente já falou Nos capítulos anteriores Como o guia Como Aquele tipo De professor Aquele tipo De guia Que nos leva A Cristo E em amor Agora tem um relacionamento Com a lei Que a gente vai entender Porque antes a gente era Escravo da lei Pra pecar deliberadamente Mas agora a gente é Livre em Cristo Pra amar a Deus E o próximo Esse é o principal tema Desse capítulo E E não pra gente Fazer o que a gente quer Então a gente se tornou Livre Da lei Não pra gente fazer O que a gente quer Mas pra gente amar A Deus e o próximo Que é o que a lei Determina Entende? Ou seja A gente agora é livre Pra obedecer a lei De uma forma Amorosa E através do Senhor E aí o capítulo O versículo 14 Vai dizer Porque toda a lei Se cumpre em um só preceito A saber Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Basicamente Isso E aqui a gente tem Um conceito muito interessante Paulo Ele vai resumir Toda a lei Em um preceito apenas Quem consegue pegar Rapidinho aí Levítico 19 Verso 18 Levítico 19 Verso 18 É basicamente O que O pastor Paulo Tá citando aqui Eu vou ler aqui Não busquem Vingança Nem guardem Rancor De ninguém Do seu povo Cada um Ame ao próximo Como a si mesmo Eu sou O eterno Muito bom Agora Por que que Paulo tá resumindo Toda a lei Todos os dez Mandamentos Somente nesse Versículo de Levítico Por que que ele faz isso? Alguém que leu o livro Ou que leu O livro Livres em Cristo Nicodemos Ou que leu A Carta aos Gálatas Meditou nisso Saberia dizer Por que que ele tá Fazendo isso? Por que que o apóstolo Paulo Tá resumindo Os dez Mandamentos Em Levítico 19 18 Amarás O teu próximo Como a ti mesmo Alguém Quer comentar? Sabe dizer? Boa pergunta Viu Joel Legal Vamos deixar a bíblia Responder pra nós Isso aqui eu achei Sensacional Esse capítulo Abre aí Na primeira epístola Do apóstolo João No capítulo 4 Primeira epístola Do apóstolo João No capítulo 4 Quem achar primeiro Que o Thor Vai ganhar um bis Da Thais Só porque eu tô Lendo a mensagem Thais Tá distribuindo o bis Pra quem achar O versículo bíblico E ler primeiro Qual que é o versículo? É Primeira epístola Do apóstolo João Primeiro João Capítulo 4 Verso 20 e 21 Dois versículos Olha a resposta Olha a resposta aí Então a pergunta Você achou aí? Eu achei Então aí eu vou Eu vou fazer a pergunta E você faz a resposta Por que que o apóstolo Paulo tá resumindo Todos os dez mandamentos Em amarás o teu Como a ti mesmo Resposta Boa Top Se alguém se Vlangloria Dizendo Eu amo a Deus Mas odeia e despreza Seu irmão É mentiroso Se não ama A pessoa que vê Como pode amar a Deus A quem não vê? O mandamento que temos Da parte de Cristo É sem rodeios Amar a Deus Se vê na prática De amar o próximo Vocês precisam amar os dois Maravilhoso Maravilhoso Então A resposta é essa irmãos O amor ao próximo Nada mais é Do que a forma visível De demonstração De amor Que nós temos Ao Deus invisível Deus É invisível É espírito E como que a gente mostra Que a gente ama a Deus de fato? Amando o nosso próximo Né? E isso Significa, por exemplo Que você pode Ouvir o evangelho verdadeiro Passar a gostar De estudo bíblico Conceitos bíblicos Tomar até certas atitudes Com relação Que você está aprendendo Como, por exemplo Sair da CCB Você pode Até postar Versículos bíblicos Todos os dias Na internet E parecer Muito piedoso Aos demais E nada contra isso Mas Se você não é capaz De amar o próximo Você não ama Deus de verdade Não ama Deus de verdade E E agora Agora Tem uma Uma questão Né, Joel Não sei se Estaríamos preparados Para entrar Nesse assunto O que seria Amar o próximo? A gente vai Tratar isso No decorrer Ah, tá bom No decorrer Vai ser bem Bem legal Assim Eu queria ler Os dez mandamentos Aqui Para a gente Mas Eu acho que vai Vai esticar muito O chiclete A maioria que conhece Os dez mandamentos A gente tem As duas tábuas E, cara João Calvino Faz uma coisa muito legal Ele separa Né, as duas tábuas Dos dez mandamentos Sendo A primeira É Como Referência a Deus Amar a Deus E a segunda Como uma referência Amar ao próximo E só Só terminar a explicação Aqui já Já te abra aí O mic É Ou seja É como se a primeira Tábua dos dez mandamentos Representasse É Essa Essa Esse amor invisível Esse amor Que a gente não consegue Ver Externamente E a segunda parte É a demonstração Visível Desse amor Né Que tá relacionada Ao próximo A gente vai aprofundar Mais nisso Mas pode falar Tiziana É Boa noite a todos aí Eu tava lendo Ontem Hoje, né A carta de Romanos 13, 14 E E fala Vem de encontro com isso Que na parte De 13 No versículo 8 Que fala Né Com Porque quem ama Aos outros Cumpriu a lei E aí Com o efeito Não adulterarás Não matarás Não furtarás Não darás Falta dos testemunhos Então a partir Desses mandamentos Os outros Todos já vai Cachado, né É muito Muito valioso Isso É interessante Isso mesmo Demais Exatamente isso Você acabou de dar Um baita do spoiler Viu Brincadeira Nossa Perfeito Nunca tinha pensado Nisso É Esse capítulo É recheado Dessas Dessa ideia Muito Muito Bela Que a gente Tá Discorrendo aqui Gente, aí eu pergunto Pra você Se não há Se não há Um estudo Um cruzamento Né Dessas coisas Como é que Chega Uma Um conceito Fechado A gente fica Perdido Né Como que chegou A conclusão Sem todo esse trabalho Né Thor Deus abençoe Viu meu Tiziana Não tinha linkado Isso também Perfeito É Então assim Se você É um próximo Através do poder Transformador Do evangelho É como a Tiziana Acabou de comentar Você não vai cometer Contra ele Os demais pecados Mencionados Nos Dez Mandamentos Foi até legal Não ter lido O Êxodo 20 Que a Tiziana Veio com essa parte Romanos E ficou muito bom Deixou bem claro É Aí como eu falei É É como se A primeira parte Dos Dez Mandamentos Ele Ele fosse Ele fosse A parte espiritual Que fala do amor A Deus E a segunda parte A visível Que fala do amor Ao próximo E Também Esse conceito Tor É interessante Igor Ele denuncia Também a ideia De amar a si mesmo Como sendo boa Que é uma coisa Muito presente No espírito Da época Hoje Que nós temos O Zeitgeist O espírito da época As ideias Que circulam hoje No nosso mundo Fala que você Tem que amar a si mesmo Que você tem que se valorizar mais Que você tem que amar mais E todo esse conceito Que a gente está trazendo Bíblico Denuncia Essa ideia De amar a si mesmo Como sendo boa Amar a si mesmo Acima Do próximo Posso ler Posso ler a versão aqui Lê Ele fala assim Quando se resume nisso Ame ao próximo Como você mesmo Você não faz nada Errado Quando ama o próximo Adicione tudo Porque tadinha Porque tadinha Tá cansa Cansa E meu não baixou não Acho que só você Não, peraí Peraí Tá Pode deixar Tá Então assim Então assim Na verdade O amar a si mesmo Amar a si mesmo Uma carnalidade É que provavelmente Calvino vai lembrar Dizer coisa extraordinária Que o senhor trata O falso mestre Certo E agora avançando um pouco Aqui para os versos 16, 17 e 18 Vai dizer Digo porém Andai no espírito E jamais satisfarei A concupiscência da carne Porque a carne milita Contra o espírito E o espírito contra a carne Porque são opostos Entre si Para que não façais O que porventura Seja do vosso querer Mas se sois guiados Pelo espírito Não estáis Sobre a lei Então aqui Nesse início Paulo vai enfatizar Que as obras da carne Fazem parte dos Princípios elementares Desse mundo Ou seja Desse mundo caído Lembra quando a gente Falou em algum momento Aqui do estudo Que em última análise Existem apenas duas religiões No mundo Uma onde o homem Está se salvando E a outra Onde Deus Está salvando o homem Esse é o evangelho Se a gente pegar Todas as igrejas Evangélicas legalistas Que crêem salvação Por obra Espiritismo Macumba Hinduísmo Kardecismo Tudoísmo Que tem por aí Budismo Tudo em última análise Em última análise Vai estar no pacotão Do Sou salvo pelo que eu faço Sou salvo pelas obras E somente No cristianismo Bíblico Que nós vemos Deus Vindo de encontro E salvando o homem Totalmente Então quando Ele fala aqui Sobre obras Essas obras da carne Ele está falando Sobre esses princípios Elementares do mundo Que o Nicodemus Vai tratar no livro Que tem a ver Com o mal Que está nesse mundo caído E é isso que milita Contra o espírito E o falso Então nesse sentido O falso ensino Ele não é simplesmente Uma outra maneira De interpretar o evangelho Tipo Ah Você tem a sua visão E eu tenho a minha Igual a gente ouve Às vezes A pessoa falando Não O falso ensino Ele é uma Perversão maligna Do evangelho de Cristo E luta contra ele Para emplacar O seu sistema legalista De salvação por obras É isso que o judaizandro Estava fazendo lá em Gálatas E é isso que a gente vê Nos nossos dias de hoje Quando uma pessoa Vem falar que Ah não Importante é Deus No coração Ah não Deus está em todos os lugares Ou Ah não Deus está aqui também Na minha igreja E está na sua também Está tudo certo Não Calma aí Nós estamos falando O que você entende Como evangelho Quando você fala Deus está aqui na minha igreja Você está querendo Validar que Quando o seu pastor O seu ancião O seu cooperador Fala Que você Vai ser salvo Pelas boas obras Que você faz Está querendo dizer Que isso é evangelho Também É só uma interpretação Diferente do evangelho Ou quando os judaizandos Estavam falando Que Você precisa Cumprir a lei Você precisa Se circuncidar Para poder Plenamente estar Em Cristo Ou no evangelho Você está querendo dizer Que isso é só uma interpretação Diferente do evangelho É isso Aqui o apóstolo Está falando Não O falso ensino É uma perversão Maligna Do evangelho Por isso que ele tem Que ser tratado Como deutora No ano 13 O falso ensino Tem que ser expurgado Da verdadeira igreja Porque ele luta Contra o evangelho Assim como A carne Que é o nosso Velho A velha natureza Milita contra a nova natureza O falso ensino Milita contra A verdadeira mensagem Da cruz Tem um presbítero Aqui na igreja Que eu acho Que ele foi muito feliz Ele é presbiteriano Desde criança Ele está conhecendo O negócio de CCB Agora com a gente Que fala para ele Ele nem conhece muito sobre Ele fez um comentário Que eu achei Que ele foi muito feliz Ele falou Cara, por tudo Que vocês me falaram Aqui eu posso chegar A conclusão De que não é que A CCB Ela não prega o evangelho Não é só isso A CCB Não só não prega o evangelho A CCB Pisa no evangelho Como instituição Eu achei que ele foi Muito feliz Nessa fala dele Ele também viu Muitos vídeos Que a gente acaba Mandando Desse culto online Que ajudou ele A chegar nessa conclusão Então o falso ensino Ele faz isso Ele luta Contra É um Inimigo da cruz E E não obstante O texto Quando ele fala Jamais satisfareis Ou não satisfareis Está falando aqui Do desejo da carne De nós Também vai trazer Para a gente Uma ideia De luta Contra o pecado Renúncia E também Rejeição Contra tudo O que nos leva A pecar O verso 17 Vai enfatizar Tudo isso Então gente O que esses versículos Estão tratando Principalmente o verso 16 Aqui Traz para a gente A importância De um combate Firme e ativo Tanto contra o falso ensino Tanto para expulsar Falsos mestres E combater Falso ensino Não, João Perdão Estava falando com a Thais Aqui Perdão, tá? Tranquilo Pensei que era aqui Então Aqui esse verso 16 Está falando Tanto de uma luta Contra o falso ensino Contra Falsos mestres Como também Uma luta contra A nossa carne Contra o nosso A nossa velha natureza Realmente a gente Precisa declarar Guerra Contra a nossa Velha natureza Né? Porque A gente é livre Em Cristo Para fazer a vontade De Deus Pecar O que que é pecar? Se alguém perguntar Para você Essa é uma definição Legal também Tem a ideia Do errar o alvo Né? Que no Novo Testamento A palavra pecado Tem essa Essa ideia De errar o alvo A tradução Do grego A palavra pecado Mas pecar Nada mais é Do que Desobedecer A lei de Deus Não fazer o que Deus quer E desobedecer A lei de Deus Você pode Dar essa resposta Quando alguém Perguntar O que que é pecar Infelizmente Nós pecamos Mas Se a gente É guiado Pelo Espírito A gente Não deve Lidar com Os nossos Pecados De maneira Legalista A gente vai ver O livro Tratando disso De forma Mais profunda Um pouquinho Mais pra frente Mas É isso Que o apóstolo Tá dizendo Aqui É Então Diante dessa Luta Que a gente Tem que travar Tanto quanto Falso ensino Tanto quanto A nossa Velha natureza A gente precisa De ânimo E de coragem Pra que Confiados Na graça De Cristo A gente Confesse O nosso Pecado E nos Desvencilhamos Das obras Da carne Desse homem Adâmico Então a gente Precisa Entender A importância Disso Olha lá O Thor Colocou aqui Kadosh No hebraico Também Errou O alvo Então Até aqui Tudo bem Irmãos Até aqui Tranquilo Tem alguma dúvida Algum comentário Pode Pode falar Eu vou avançar Aqui pro verso 19, 20, 21 Já indo pra segunda metade Ficou claro Que a gente Precisa lutar Contra O pecado Contra o falso ensino E a gente Faz isso Pela força Do senhor E a gente Vai aprofundar Um pouco mais Nisso Vamos lá É que a gente Fica sempre A gente Ficou sempre Muito Voltado Pros pecados Morais E não Atentava Pros Pros 99% De outros pecados Que Em última instância Vai ter raiz Na moral Também Não é Todo Todo pecado Em última instância A gente Fazendo uma análise Mais profunda Vai ser um problema De adoração Vai ser um problema Do coração Não é Mas A gente lida De forma muito superficial Realmente É Inclusive Fica a dica aí Né Tor Uma live Que foi feita No canal Sobre idolatria A gente Fala um pouco Sobre isso Ora 19 Ora As obras da carne São conhecidas E são Prostituição Impureza Lascivia Idolatria Feitiçaria Inimizados Porfia Ciúme Iras Discórdia Ascensões Facções Invejas Bebedice Glutonaria Coisas semelhantes A essas A respeito das quais Eu vos declaro Como já outrora Vos preveni Que não herdarão O reino de Deus Os que Tais Coisas Praticam Tor Caiu? Acho que caiu Maravilha Tá gravando ainda O apóstolo agora O apóstolo Paulo Ele está nos mostrando Aqueles pecados Contra os quais A gente tem que lutar Para que a gente Não viva Segundo a carne Ele não vai Enumerar todos Tem Algumas outras epístolas Se não me engano Em Coríntios Ele fala um pouco Em Romanos Ele fala um pouco Pecados até que complementam Esses que ele está citando Aqui em Gálatas Se eu não me engano No livro Tem referências bíblicas Sobre isso Depois a gente pode Dar uma olhada Mas A luz Desses pecados Mostrados Os demais Eles vão ser Facilmente determinados Porque ele cita Pecados aqui Bem importantes Bem Bem claros Inclusive Pecados que A igreja de Gálatas Cometia Quando ele Ele fala aqui Sobre esses pecados Ele cita Se eu não me engano No verso 20 Ou no 21 Como eu já vos falei Então ele está querendo dizer Quando eu estava Na Galácia Com vocês Pessoalmente Eu já falei com vocês Sobre isso Porque eram coisas Que eram comuns Lá Na Na igreja de Gálatas Na velha vida Que eles viviam A questão da prostituição Da impureza Da lascivia Que Entra basicamente No mesmo combo Aí a questão Da idolatria Feitiçaria Também entra no mesmo combo Os cultos pagão Que eles Que eles Faziam E tudo mais Aí porfias Ciumes Com pornografia Na mente Na mente Muitas vezes O que é feito Às escuras Quando vai acessar Algum tipo de site Etc Então Tem essa Essa relação E aí ele está tratando Aqui dessas questões É Ó A Tiziana Quer comentar Pode falar Tiziana Seu mic Tá fechado Eu não quero não Joel Eu acho que não Consegui abaixar Minha mão Ah tá Esses pecados Que são frutos Né Dessa vida No legalismo Dessa vida Porque assim Se você É Entende Que os judaizantes Estão certo Que a gente precisa Obedecer as obras da lei Pra viver plenamente O evangelho Você volta a ser escravo da lei Se você volta a ser escravo da lei Você volta A viver a vida Como na velha natureza E se você Voltar a viver a vida Como na velha natureza Tcharam Frutos que vai gerar Prostituição Impureza Lassiva Idolatria Feitiçaria Inimizade Porfia Ciúme Ira Discórdia Discessão Facção Inveja Bebedice Glutonaria E coisas semelhantes A essas É tudo que gera Uma vida no legalismo Tá É E a respeito dessas coisas Eu vos declaro Como já outrora Eu vos preveni Que não Herdarão o reino dos céus Quem tais coisas Praticam É Aí um comentário Aqui de João Calvino Ele diz Portanto O apóstolo nos diz Que as pessoas De nível baixo E insignificantes Se envolvem mais Com inveja Aqui falando da inveja Enquanto o ciúme Habita em mentes Heroicas e proeminentes Ele tá dizendo As pessoas que são mais altivas Elas tendem a ser mais ciumentas As pessoas que Têm Assim Uma autoestima baixa Elas vão se envolver mais Com a inveja E assim Por diante Né Dá pra gente se aprofundar Muito aqui É E são São pecados Que realmente estão Permeiam a nossa vida E é muito importante Dar nome Pros pecados E a Bíblia nos mostra Isso aí Né Através dessa Desse exposição Do apóstolo E Cara Eu achei muito legal Porque O João Calvino Também cita isso Eu não anotei Mas eu lembrei agora Que ele fala assim Cara A gente é tão pecador Que o espírito Teve que inspirar O apóstolo Pra poder Expor De forma clara O nome dos pecados Fazer uma lista Porque a gente Por causa do pecado A gente não consegue Dar nome Pros nossos pecados A gente não consegue Enumerá-los Tipo E isso É importante A gente saber O nome dos nossos pecados Pra que a gente Confesse a Deus E se arrependa deles E abandone eles Não pra Por uma questão legalista Mas pra Através do Evangelho da salvação Através da obra da cruz A gente possa Vencê-los Com a ajuda Do Espírito Santo Então Teve uma história Que aconteceu Interessante Um dia Aleatório Eu estava Aqui Nesse mesmo lugar Nesse escritório E acho que tinha Terminado o expediente Do trabalho Alguma coisa assim E eu entrei no YouTube E o Josafá Estava ao vivo Que fez um Um vídeo aí Em parceria com o Thor Esses dias Ele estava ao vivo E eu entrei no canal dele Pra ver o que ele estava falando E Eu acho que comentei Alguma coisa nos comentários Boa noite Josafá Tudo bem Não sei o que Ele Ele me mandou uma mensagem Ele me mandou uma mensagem no privado E Ele começou a defender E ele começou a defender a CCB Defender Defender E a gente começou a falar do evangelho Que a CCB não prega o evangelho O que é o evangelho Falamos sobre o evangelho Puro e simples Essa liberdade em Cristo Que nós temos E tudo mais Você estava aí Caraca Que legal E aí Esse rapaz começou a falar Lê em Gálatas capítulo 5 Eu quero ver vocês lê Gálatas capítulo 5 E ele ficava o tempo todo falando isso Até que chegou uma hora Que o Josafá Se encarnou com ele Falou Meu, tá bom Vamos ler então Que versículo você quer ler Isso Simão estava também Aí ele foi E leu Exatamente esse versículo aqui Que a gente está lendo Né E O 20 O 21 E aí quando ele Ele fala de todas as obras da carne Ele fala assim Né Que Como eu já preveni vocês Não vão herdar o reino de Deus O que tais coisas praticam O rapaz falou Tá vendo Essas pessoas que praticam essas coisas Não vão entrar no reino de Deus Não vão entrar Aí o Simão virou pra ele E falou assim Tá Mas você nunca teve Nenhum pensamento impuro Depois que você batizou na CCB Cara Esse moleque bugou Porque ele estava querendo Com esse texto de Gálatas De forma absurda Dizer Que a gente é salvo pelas obras Olha que loucura Ele está querendo dizer assim Galera Tá vendo esse monte de pecado aí Que o apóstolo Paulo está falando em Gálatas Então Quem cometer esses pecados Não vai herdar o reino do céu E como vocês estão falando Que a salvação é por graça A gente tem que batalhar Pra não cometer esses pecados aí Que o apóstolo Paulo está falando Pra gente entrar no céu Olha que loucura Aí o Simão vira e fala pra ele Cara Mas você nunca teve um pensamento impuro Depois que você se batizou na CCB Cara Esse moleque perdeu a linha Tor Isso daí Como que é o termo que ele usava Igor Putz Eu esqueci o termo que ele usava É um termo que eu não Adiomine Eu não sei nem falar isso Eu não sei nem Mandar onde vem isso na real Isso é adiomine E não sei o que Eu não vou ficar falando aqui Dos meus erros Das minhas falhas E tal Aí o O Simão só falando Não, mas eu só estou querendo De uma forma didática Mostrar a incoerência Do que você está trazendo Não, você está querendo Me humilhar ao vivo E tal O cara perdeu a linha Foi uma coisa tão nonsense Tão sem sentido Que aí vai de encontro Com o que Calvino vai dizer agora No final desse comentário Ele fala assim Que proveito haveria Em negar Que a carne reina em nós Se o fruto denuncia A qualidade da árvore Cara É só olhar Para a nossa vida É só olhar Para o nosso cotidiano A gente vai perceber Que a gente ainda Sofre influências do pecado E que gera fruto Essa porcaria Então Que proveito vai ter E ficar negando isso Negar que a gente é pecador Negar que infelizmente A gente ainda ofende o Senhor Que proveito vai ter Não tem proveito nenhum A gente precisa Admitir Que nós somos pecadores Que nós temos problemas sérios Com o pecado Enumerá-los Observar essa lista Que o apóstolo fez E colocá-los diante Do Senhor Em oração Qual pecado Te afeta mais aí? É a lascivia? É a mentira? É a prostituição? É Por quais esses pecados Te afetam mais? É a inveja? É o que? Coloca diante do Senhor Você cristão Que está aqui Vendo essa aula Filho de Deus Que creu no evangelho Não lide com o seu pecado De forma legalista Não tente vencê-los Com a força do teu braço Você não vai conseguir Coloque diante de Cristo Aos pés da cruz Humilhado De joelho Em oração Ou não precisa estar de joelho Mas se for para estar de joelho Que seja de verdade De coração Mas coloque isso Aos pés da cruz Confesse ao Senhor E confie nele Descanse nele Que o Espírito Santo Te dará capacidade Para poder vencer Esses pecados É disso que trata Não é você olhar para isso E falar Agora eu vou lutar contra aquilo Com a minha força Não é por aí E outro detalhe Perceba que o foco aqui No verso Nos versos adiante Deixa eu só Só ler aqui de novo Para não citar o verso errado No verso 21 Você vai ver que o foco aqui É no praticar Quem que não vai herdar O reino do céu São as pessoas Que vivem na prática Desses pecados Paulo Como eu falei Já havia alertado Os gálatas Sobre esses pecados Quando teve com eles Como ele mesmo menciona Mas Os que não herdarão O reino dos céus Não são Os pecadores Arrependidos Conforme eu acabei De exortar aqui Que podem Infelizmente Encair Em um desses pecados Mas os que não Vão herdar o reino do céu São os pecadores Degenerados Que vivem Na prática Desses pecados São essas pessoas Que não herdarão O reino dos céus Isso precisa estar Bem claro Para nós É Por isso que o apóstolo Paulo Dá esse foco Na questão da prática E avançando aqui Para o verso 22 e 23 Que diz Mas o fruto do espírito É amor Alegria Paz Longaminidade Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio Contra essas coisas Não há lei Aí Bate ali Com tudo que a gente Conversou um pouquinho Antes Que a A Tiziana trouxe O verso aqui Que o Thor leu Na bíblia moderninha dele Traduz muito bem Esses frutos Todos São do espírito E aqui vem A resposta lá O Thor A pergunta que você fez Lá no começo Sobre como que a gente Consegue amar o próximo Eu acho que agora A gente começa a tentar Responder isso Como esses frutos São do espírito Ou seja A gente não gera Nada disso A gente não consegue Gerar amor ao próximo Com a nossa bondade Ou com as nossas Boas obras Ou nenhum desses frutos Citados Mas é através Da cruz de Cristo E de uma ação Sobrenatural Do Espírito Santo De Deus E isso é um claro Contraste aos versículos Anteriores Dizendo que Tudo que a nossa Velha natureza Produz É ofensa E morte E tudo que a graça Produz em nós É obediência Santa Em amor E vida eterna Contra essas coisas Não há lei A ideia aqui É que Onde o espírito Reina A lei Não exerce Mais qualquer domínio O senhor Nos liberta Para que O nosso relacionamento Com ele Não seja regulado Pela severidade Da lei É disso que eu estou Falando aqui E estou repetindo Porque a minha oração É que isso Entre na mente No coração de vocês De forma profunda E o interessante Que ele fala Que o fruto É do espírito Exato Não é fruto nosso Fala assim Os seus frutos Serão tal coisa Não Fala os frutos Do espírito Exatamente Tipo Não vem de vós De novo Não vem Não vem E Enfim Tudo isso Para que O O senhor Nos libertando Desse relacionamento É Desse julgo Da lei Na verdade Para que O nosso relacionamento Com ele Então seja Ordenado Ou regulado Pela graça E não Pela severidade Da lei E para que A nossa consciência Irmãos Não seja dominada Pela sentença De condenação Da lei Que ela tem Em si mesmo As atitudes Espirituais Em última análise São cumprimento Da lei De Deus Então quando Quando a gente Olha só que interessante Então a gente Não Faz boas obras Ou fazer boas obras Com o intuito De obedecer A lei É inútil A gente não é capaz De fazer isso Por causa da nossa Natureza pecadora Mas quando a gente É salvo Pela graça Então a gente Começa A gerar Os frutos Do espírito E aí sim A gente está Cumprindo a lei De Deus Porque a gente Está fazendo isso Em amor E contra Essas coisas É Não Não há Não há lei Certo E aí O verso O verso 24 Vai dizer o seguinte E os que são De Cristo Jesus Crucificaram a carne Com as suas paixões E concupiscências Agora a gente Vai aprofundar Um pouco mais Até nesse comentário Que o Thor acabou de fazer É um assunto Que eu particularmente Gosto demais O espírito Que nem o Thor disse É do espírito Que vem Opa A Tiziana Quer falar de verdade Então antes da gente Entrar nesse ponto aí Pode Pode Abrir Tiziana O celular O microfone Você consegue abrir O microfone Consegui Boa Vai lá Então Não é só Para falar também Sobre Que vai de encontro Pelo livro de Romanos Que eu estava lendo Hoje pela manhã E aí fala Sobre a tolerância Para com os fracos Na fé No capítulo 14 E O senhor ministrou Muito meu coração Essa manhã Falando justamente disso Que às vezes A gente Se coloca Num lugar De Mais fortes Ou melhor Menos fracos Menos fracos E aí Acaba surgindo O pecado Do orgulho E da soberba Sobre nós E Achando que nós Por sermos salvos Podemos Estar Apontando O Outro E nós Como papel De irmãos De amor Ao próximo Nós temos sim O papel De edificar O irmão Um com os outros Uma palavra Que no capítulo 14 De Romanos Fala Porque Para o seu próprio senhor Está em pé Ou cai Mas estará em pé Porque o senhor É poderoso Para o seu senhor E não Pela nossa própria força Maravilhoso Maravilhoso Inclusive Eu indico Um livro Da editora Fiel Chama Graça Exuberante Tá É bom Todos os Os recém Convertidos Lerem Porque Sempre a gente Fala O legalismo Está em todo lugar Inclusive No meio Reformado Perfeito E Muito Muito legal O seu comentário Exatamente Essa ênfase Que o apóstolo Paulo vai fazer Questão De dar Aqui Bem no finalzinho Do capítulo Também Mas então Só para poder Reforçar Esse poder Transformador Do evangelho Da graça No capítulo 24 Gente O espírito Ele age Com base Na cruz Isso é importante A gente saber Cristo Foi quem Conquistou Para nós Todos esses Benefícios Que agora O espírito Vem e aplica No nosso coração E isso Reflete Em boas Obras Entende Então a base Nunca é a carne Para coisas boas Pelo contrário A carne É só a base Para porcaria O espírito De Deus É a base Para as coisas boas E ele age Através da cruz Então a gente Ouviu muita mentira No sentido Irmão Começa pela carne E termina no espírito Quem nunca Ouviu isso É terrível É um erro Terrível Tenebroso Entendeu Então Na carne Não se esquece Não sai nada de bom Acho que Foi uma sacada Muito legal Até estou citando Bastante Calvino Hoje Porque eu vi Eu li comentário De Galatas Além do Nicodemus E aí Acaba lembrando De outras frases dele Que ele fala Tudo que você vê De bom em mim É Cristo E tudo que você vê De mal em mim Sou eu mesmo Então se A gente é capaz De amar o próximo Thor De andar Pelo espírito Conforme a gente Viu aqui As obras do espírito É porque o espírito Santo Conferiu No nosso coração Depositou No nosso coração Essas boas Obras É ele que gera Em nós Essas boas obras É por causa dele E não por causa De algo Bom em nós Né E É É Deus está me revelando Agora Você está doido E os versos 25 e 26 Para fechar Se vivemos no espírito Andemos também No espírito Não nos deixemos Possuir de vanglória Provocando uns aos outros Tendo inveja A uns dos outros Vai entrar um pouco No que a Tiziana falou Então o que é Essa questão primeiro De viver E andar No espírito É Bom Primeiro Já ficou claro Não tem como Começar pela carne E terminar no espírito Eu quero enfatizar isso Você quer comentar Para Viver no espírito Não é falar diferente Falar diferente Com Não é Não 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 é andar de calça De tergal E chinela havaiana Não 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 Eu sinto muito É O que que é a salvação Irmãos A salvação É uma obra Do deus trino E não do homem O pai Elege Envia o filho Que por sua Que por sua vez Opera Toda obra necessária Conquista Todas as coisas E o espírito Confere no coração Dos eleitos Tudo O que o filho Conquistou pelo pai Tá vendo Tá vendo que não tem Thor Não tem Joel Não tem Elias Não tem Igor Não tem Não tem Onde que tá Mas aí que tá o ponto Aqui que tá um ponto Muito importante Que eu queria que vocês Prestassem bastante atenção Nesse final aqui Nessa obra Tenentária Não tem lugar Para inveja Ou pavão glória Concorda? Afinal Onde que entra o egoísmo Aqui? Agora A gente é inserido Nessa família santa Certo? A gente precisa Então A partir dessa verdade Do conhecimento Maravilhoso Dessa verdade Incrível Rejeitar Todo o amor Excessivo Por nós mesmos Que é o egoísmo A gente precisa Rejeitar o egoísmo O amor excessivo Por nós mesmos A gente precisa Rejeitar O hedonismo Também Que é o amor Excessivo Pelo prazer Que é uma coisa Muito presente No nosso século A gente não quer Sentir dor A gente não quer Ter sofrimento A gente não quer Passar por luta Cara E a gente Tá disposto A pecar Contra o senhor Pra não Passar por dificuldade É terrível O hedonismo A gente precisa Rejeitar isso A partir dessa verdade Também Querer se dar bem Negociação É uma delas Sonegação de imposto Porque tipo assim Eu vou sonegar Porque como que eu posso Comprar o carro Que eu quero Eu preciso sonegar Porque como que eu vou Fazer a viagem Que eu quero Então Aí isso vai ser Uma mistura Tanto do hedonismo Quanto do imediatismo São ismos diferentes Mas que tem relação Então Por exemplo O hedonismo Vai ser a busca Excessiva O amor excessivo Pelo prazer Isso É o prazer meu Prazer do Ter alguma coisa De fazer alguma coisa Viajar Ou ter uma grana a mais E eu tô disposto Aí eu pratico Isso Eu tô disposto A quebrar a lei de Deus Pra poder ter aquilo Né? Então Essa obra Trinitária Desse Deus Trino Maravilhoso Esse evangelho Ele nos Confronta nisso Né? E nos Move a rejeitar Esse Egoísmo Esse hedonismo Egoísmo Como sendo Amor excessivo Por nós mesmos Hedonismo Como sendo Amor excessivo Pelo prazer E O imediatismo Que é o amor Excessivo Pelo agora O Augusto Nicodemus Termina esse livro Aqui Dando uma lapada Termina esse Capítulo aqui Dando uma lapada E fala assim Será que fomos De fato Justificados De nossos pecados Termina o capítulo É, mas Isso é interessante A pregação Expositiva O estudo Do livro Completo Nos leva A ler De tudo O verso Que a gente Gosta O verso Que nos Arrebenta Exatamente O ouro Por exemplo Os CCB anos Acham que a gente Pula essas partes Né Não Nós estamos Reafirmando É Falar Nós somos pecadores Nós carecemos Da graça Nós carecemos Da misericórdia De Deus Porque Nós Pela nossa Própria força Nós Não conseguimos Nos libertar Agora Tem fato De pecar E de ser Justificado Quem não é Justificado Aquele que quer Se Vangloriar Das suas Próprias Forças Agora Se o irmão Que nos Ouve Realmente Assume Que Senhor Então Eu não sou Nada Eu dependo De vocês Sem a sua Graça É impossível Me salvar Então Então Você É Justificado Perfeito E E a partir Disso Entra uma Questão Que às vezes A gente Pode se Confundir Mas agora De uma Forma Santa A gente Pode E deve Nos esforçar A Bíblia Nos Exorta Várias Vezes a isso Porque tem Alguns Que Conhecem Doutrinas Da graça Calvinismo Tal Não Uma vez Salvo Salvo Para sempre Agora Sombra e água Fresca Fui salvo Senhor Que opera Tanto querer Quanto realizar E vamos Para cima Pezinho Para o alto Aqui Não Eu acho Que essa Pessoa Não foi Salva Ele conheceu Apenas Uma Teologia E mais Nada E Não é Um Tem um nome Para isso Que é o Hipercalvinismo Não é um Calvinismo Saudável Interessante Por exemplo A gente A gente queria ser santo Para os outros Verem A gente queria Parecer Uma santidade Para os outros Verem Não Uma Quando fechava a porta Você Você Sua esposa E Seus filhos Em casa Era uma transformação Você No seu carro Era A transformação Então Absurda Né Você Sozinho Era outra Graças Ao Deus Então O salvo Hoje Pensa Ele O senhor Está com ele Em qualquer Momento Ele está Louvando Ao senhor Em qualquer Momento Ele Está Em atividade A luta A luta É toda A hora É constante E é por isso Que essa exortação É real E E você Entende Que você É salvo Que você Creu no evangelho Essa exortação É para você Rejeite Todo amor Excessivo Por você mesmo Pelo prazer Pelo agora E Corra Para a fonte Eterna Que é Cristo E a glória dele Você precisa se esforçar Para amar o próximo Agora Agora você pode Se esforçar Para amar o próximo Fazendo Boas obras Sabendo Que se somos Capazes Disso É por causa De Cristo E não por causa Da nossa própria Força natural Aí Como Como o Thor disse A exortação Do Nicodemus Se você Vive uma vida Na carne E não consegue Se desvencilhar Talvez seja porque Cara Você não foi Justificado Dos seus pecados Porque Quando a Bíblia Quando a Bíblia Fala Se vivermos Então andemos Quando diz Se vivermos Está falando de Obras interiores Então andemos Está falando de Obras visíveis Então se Vocês vivem De fato Essa liberdade Cristã O evangelho Então você É chamado A viver Pelas boas obras Tá bom? Então vou concluir Aqui Thor Só com Dizendo uma frase Do Calvino Assim No caso Por fim O apóstolo Vai nos alertar Sobre o problema Da vanglória Conforme até A própria Tiziana Comentou Que está no coração Daqueles que tem Uma atitude Altiva Mas que não Cabe Para um cristão Porque É por mais Maravilhoso Que seja A gente Saber que a gente É salvo Quando a gente Olha Para o que foi Necessário Para a gente Ser salvo Não tem espaço Para vanglória A não ser Se gloriar No senhor E eu Finalizo Com essa frase De Calvino Que ele disse Aquele que aspira Uma posição Elevada Tende Necessariamente Invejar Os demais E a consequência Inevitável É uma linguagem Desrespeitosa Sarcástica E agressiva E a gente Pode observar Isso Na nossa Trajetória Tanto na nossa Vida Quanto na vida De pessoas Próximas a nós E orar Ao senhor Para que o senhor Guarde o nosso Coração Dessas Dessas Questões Aí De Querer Uma posição Além Que não faz Sentido Para nós Que fomos Salvos Pela fé Em Cristo Beleza Eu fecho Escrevo sim O Elias O que é que escreve É em inglês Viu, João Que ele só entende Em inglês Ah, tá Ah, claro Só em inglês Mesmo Tá aí Aquele que aspira Uma posição Elevada Tende Necessariamente Invejar Os demais E a consequência Inevitável É uma linguagem Desrespeitosa Sarcástica Assim Isso aqui Tá traduzindo Praticamente É Toda a liderança De igreja legalista Neopentecostal Essa frase Ela tá traduzindo O que é Ane Deus abençoe Ane vai precisar sair Vamos tá orando aí Continuar orando Por vocês Pela família Um luto Aquele que se gloria Gloria em Cristo Até a próxima Orações Algum comentário aí Elias Igor Igor Eu sou de Limeira Você é da onde? É Campinas Rapaz Portolândia Terra dos Profetas Tem uma igreja boa Oi Ouvir fala perto aí Você já tá em A igreja bíblica? Já foi pro seminário Fih É? Eu sou de Pinas É a IBCC Que é boa Jardim Minessota Batista do Jardim Minessota Eu acho que é essa Daí mesmo É Do Maré O pessoal fala Muito bem Nesse igreja aí Como que é Ticiana? Ticiana falou alguma coisa Eu sou de Campinas A igreja Batista Central De Campinas Que é boa também Como que é o nome? É o pastor Que tem parceria Com a Fiel lá? É É o pastor Silas Ah Legal Ah Silas Campos? Isso Vixe Maria Tá top É A gente tá tudo perto Tem uma hora Tem que juntar Essa turma aí É Vamos fazer um Fazer uma galinhada Fazer uma galinhada Né? Os irmãos Gostavam de fazer galinhada Né? Ô mano Você tá gravando Tudo essa É que você grava A última oração Também né? Essa resenha né? Resenha irmão Isso aqui É a liberdade Em Cristo Em Cristo Sem ser desrespeitoso Né? Quase Encontrar o Thor Esse fim de semana Mas não deu Né? Ah Como Como é? Eu tava aí perto Tava em Potirendá Pro Ah Você falou comigo? Eu falei lá no grupo Aí Ah tá No domingo Acabou que não Não deu né? Ah tá É Porque eu vim Eu vim Só na Na terça Lá de De Bilac Mas Vindo de novo Nos avisa aí Que vai ser Legal E pode vir direto Também viu? O Joel Não precisou Nada de parente Aqui perto Viu? Vem direto Pra casa Ah Mas eu tenho Viração também Rio Preto Potirendá Tudo aí Tranquilo Mas é um Vai ser massa E daqui uns dias O Elias vai pagar Umas passagens pra nós Vai tudo lá Pra os Estados Unidos Passar umas férias Vamos orar Joel? Agradece aí Pra nós Beleza Viu? Quem são as duas famílias Ilutadas do grupo? Tem a família da Anne Irmã dela E quem que é a outra? Não lembro agora Dá uma olhada aqui Ah, tá O Gabriel Gimenez E a Isa Que perdeu O bebê Uhum Tá Luto pelo bebê E a... E a Anne Pela perda da irmã Sabe onde eu quero ir Gente? A gente podia Organizar uma caravana Pra lá Qualquer dia O Museu da Bíblia Que foi inaugurado Pé de Limeira O Joel Então Eu ensaiei De ir Rapaz E no dia Que eu ia Meu cunhado Sofreu acidente Em São Paulo Tive que ir lá Socorrer ele Ah, foi naquele dia? Aí a gente Tava vendo Uma outra data Mas vamos sim Vamos organizar Pra ir lá Vocês estão Tudo perto Tem mais pedidos É Engenheiro Coelho O Museu da Bíblia Ah, Engenheiro Coelho Terra dos Adventistas Aqui Tem muito Adventista Opa Vamos lá Usufruir As bênçãos deles É Mais É isso Mais alguém Pedido de oração Pelo uma família Aqui Que Semana passada Uma moça Recém casada Oito meses casada Sofreu um acidente E veio a falecer Aqui É filha de um Conhecido nosso Aqui Da CCB Minha família Tá em Um caos Cara Tá terrível Poxa vida Moça recém casada Sofreu um acidente Faleceu ou Elisa? É Ela tinha 28 anos Ela casou em maio Do ano passado Aí Ela tá O carro dela Deu uma pane Na estrada Uma estrada muito Aqui tem uma estrada Muito escura aqui Né A estradinha De duas mãozinhas Só De volta Ela parou Na hora que ela desceu Do carro Veio um carro Na outra mão Acho que na hora Que ela abriu a porta O carro tava passando Bateu na porta Jogou ela pra debaixo Do carro Nessa aí Ela já Acho que já morreu Nessa daí Veio outro carro Atrás dela E bateu nela também Aí Acabou de falecer Foi A gente foi no velório Ontem né O funeral foi hoje E o enterro foi hoje Eu conheço só o pai dela Mesmo assim E tal E tava bem triste A família Como que é o nome Do pai dela A Dilson Tá Mano Vamos orar então Tor Vamos Tá bom Então vamos orar Irmãos Se ela tá com a mão levantada Ela tá Pronta pra orar Vamos lá Senhor Nós somos gratos a ti Ó Deus Por causa da tua misericórdia Da tua graça Por ter nos proporcionado Mais um dia Pra gente poder Meditar Na tua palavra Meditar Nos teus conselhos Obrigado Senhor Por ter É Trazido Ao nosso coração Tanta riqueza Por É Nos lembrar Senhor Do evangelho Do teu filho E da liberdade Que nós temos em Cristo Também por nos alertar A respeito É Do legalismo Das obras da lei Que Militam É Contra o evangelho É Também nos alertando Com relação A nossa velha natureza Que É Também Senhor É inimiga Da santidade Da Da tua obra E Nós queremos Senhor É Confessar diante de ti Os nossos pecados E Confiar no Senhor Lutar Senhor E Contra o pecado Na força Na força do Espírito Santo É Sabendo que o Senhor Nos capacita Nos dá força E condições Por causa da tua palavra Por causa do evangelho Por causa da obra Na cruz Na ressurreição Do teu filho A gente tem vitória Senhor Sobre o pecado E a gente A gente roga o Senhor Que nos dê força Para poder estar Armado Senhor E atentos Tanto contra Os falsos ensinos Os falsos mestres Como contra Os enganos Os enganos Do nosso próprio coração Nos ajude Que através Da tua graça Vencendo No dia a dia As nossas lutas A gente Não venha Dar lugar A altivez É porque A gente sabe Que tudo que há de bom Em nós Só pode vir de ti E tudo que fazemos De mal Senhor É fruto Nosso mesmo Por isso Nos conduza Em humildade Diante da tua presença Pelo amor Do teu nome Nesse momento Senhor Quero dedicar Um tempo aqui Senhor Para rogar Oração Pelas famílias Ilutadas aqui Do grupo E que venham Nosso conhecimento Senhor Por favor Da família Da Anne Da sua parentela Da sua família Pela perda Da irmã dela Que Aparentemente Tão nova Senhor Foi É Faleceu É A Anne Tem compartilhado Senhor E Uma Uma convicção Uma fé Através Das confissões Da própria irmã De que Ela Foi salva Senhor E A nossa oração Senhor É que isso Possa consolar Também a Anne Para que Ela um dia Possa Encontrar A irmã dela Também Junto De ti Consolar Os familiares Também Tem misericórdia Sabemos como é Difícil a dor Do luto Aqui recentemente Também tivemos Na vida do nosso Pastor titular Pastor Jailson Que durante Pelo menos Dez anos Esperou Um pouco menos De dez anos Esperou Mais um filho E o senhor Deu Uma menina Mas com apenas Vinte minutos Senhor Nesse mundo O senhor Se aprove A levá-la Também E Nesse momento A família Está muito triste Mas Consolada Pelo senhor Vemos a tua mão Em tudo Senhor Nesse processo Mas rogamos Que o senhor Continue derramando Graça E os abençoando Também Nesse momento Tão difícil Quero Orar também Senhor A favor Do Gabriel Do Gabriel Gimenez E da Isa Que estão em lutos Por causa Do bebê Também Senhor Tem misericórdia Deles Não é fácil Passar por esses Momentos Mas O senhor É aquele Que é bom É aquele Que é sábio E aquele Também Que É soberano Que é senhor E por causa Desses atributos Todos juntos O senhor É aquele Que Sabe como Nos consolar Se preocupa Conosco E cuida Da nossa vida Por isso Nós te pedimos Isso em favor Da vida Desse casal Também E com relação A essa Infelicidade Senhor Que Aconteceu Ali nos Estados Unidos Com a filha Do Adilson Nós Nós Rogamos O teu Consolo Sobre a vida Da família Que o senhor Tenha misericórdia Mas Que Tudo isso Venha nos Dar certeza Que independente Da forma Que nós Partimos Dessa vida Se na velhice Num sono Sossegado Ou numa doença No hospital Ou num acidente Atroz Que nós Venhamos A ter Paz E certeza De que O senhor Está no controle De todas As coisas O senhor Sabe De todas As coisas E nada Escapa Da tua Vontade Soberana E do teu Cuidado Soberano Senhor E que Apesar Do mal Que está Nesse mundo A gente Possa continuar Confiando em ti Cada vez mais Consola as famílias Nos guarda Em teu amor Em nome de Jesus Amém 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 Então tá bom Meus queridos irmãos Deus abençoe a todos Tenha uma excelente Sexta-feira Bom descanso E até quinta-feira Que vem Se assim O senhor Preparar Essa foi minha última